Tudo que você vai fazer, você vai precisar de dinheiro. Então não existe o começar do zero. Roberto, então como você começou, você não tinha nada? Eu fui arrumar dinheiro. Como que eu fui arrumar dinheiro? Lavando vidro de carro. Ia ganhando a gorjeta, ia acumulando e fazendo o meu investimento pra chegar lá. Quando eu cheguei lá, não foi suficiente o que eu tinha juntado. Eu tive que pegar emprestado. Até quando eu comprei meu primeiro terreno, já tinha, sei lá, uns 4 anos de trabalho. Além de ter trabalhado 4 anos sem gastar dinheiro praticamente, eu estava muito pouco, acumulando tudo pra comprar os terrenos. Além disso, a hora que eu fui construir, eu não tinha dinheiro. Eu tive que hipotecar o terreno, pegar um financiamento pra poder fazer a obra. Então eu comecei o que? Do zero não. Comecei em negativo. Se você tá com zero hoje e você quer ter dinheiro no bolso, se você for ali arrumar um emprego e arrumou um emprego e vou ganhar 3 mil reais, pô, beleza. Mas até isso você vai ter que começar negativo, porque você vai ter que pagar uma condução pra ir até lá. Você vai gastar algum dinheiro. Então a gente sempre vai começar negativo. E isso é importante você entender. A gente fala que começou do zero, muitos empreendedores falam que comecei do zero, mas na verdade a gente começou negativo. O zero é a forma de falar. Porque com zero você não faz nada. Você vai precisar de um computador, você vai precisar de alguma coisa pra fazer alguma coisa. Mas você pode começar. Começar. Então você que tá assistindo, você tá melhor quando eu comecei. Porque você tem um celular. E se você tem um celular, e você tá me assistindo no YouTube ou no Instagram, significa que você tá conectado a uma mídia social. Significa que você tá conectado a pessoas. Da sua casa você está conectado a pessoas. E com esse aparelhinho que tá na sua mão, você pode fazer diferença na sua vida agora e ganhar dinheiro. Só que muita gente não percebe que esse celular dá dinheiro. Isso é um absurdo. As pessoas não perceberem isso. Gente, vou falar uma coisa pra você. A minha empresa, ela é aqui dentro do celular. Eu posso estar em qualquer lugar do planeta. Eu só não posso estar sem celular. Tudo que acontece nela é aqui dentro. O escritório dela é aqui dentro. Tudo aqui. Eu só preciso do celular. Posso estar em qualquer canto. Porque eu tô trabalhando a hora que eu quiser. Então o seu celular é a maior fonte de receita que você pode ter.